no Brasil a gente tem essa escola de atores e atrizes que trabalham basicamente em novelas então o jeito de um ator se tornar um grande personagem tipo um Batman ou um Homem-Aranha da vida, que é muito melhor do que, sei lá, a Carminha da novela é muito maior o único jeito de tu encarnar um personagem desses, porque dificilmente tu vai ir pra Hollywood gravar e ser o Peter Parker em carne e osso Peter Parker latino, né, porque não tem jeito a gente nunca vai é dublando é verdade e é um laço por exemplo, no caso dos animes no caso dos animes não estamos falando se as pessoas encarniam osso latinas que vão pra Hollywood, no caso dos animes eu falo que as pessoas gostam da gente porque nós somos o lado humano entre o desenho, porque é um desenho que tá lá no computador ou na tela da tua TV é a parte humana e é a parte que fala a tua língua por isso esse apelo tão forte porque os animes eu não sei porquê mas eles geram muito essa coisa de do herói da amizade ou dependendo de alguns do romance ou do romance entre meninos e meninos e meninas e meninas tem muito esse público também nos animes isso é uma coisa muito legal que eu acho que deve ter sido muito presente na tua carreira justamente porque a Bulma ela é sei lá ela é realmente amada pelos fãs de Dragon Ball porque ela tá desde o comecinho ela e o Goku eram os primeiros protagonistas da obra sim ela foi a primeira que começou a jornada junto com o Goku então pra quem assistia Dragon Ball desde o começo sei lá deve ter muita gente apaixonado realmente pela Bulma que talvez transfira parte dessa paixão pra ti também e nas primeiras vezes que eu conversei contigo eu já falei que é sempre é uma sensação eu não sei é diferente conversar com um dublador porque realmente a gente se sente já familiarizado sabe tipo eu sinto como se a gente já fosse amigo há muito, muito tempo porque eu tô escutando a tua voz desde sempre praticamente sabe então é é muito familiar realmente e acho que tu já deve ter sentido bastante né esse carinho tu até fala que as vezes as pessoas confundem um pouco a Tânia com a Bulma né então deve rolar bastante isso verdade mas como você por exemplo você tá ouvindo a minha voz eu falo desse jeito a voz da Bulma não é exatamente essa você me ouve e vem a voz da Bulma o que que o que que tem na minha voz que te leva pra infância ou te leva pra esse lugar aí que você tá falando é o jeito de falar é o timbre que é é o timbre no meu caso acho que é mais o timbre porque mesmo que a tua voz o teu jeito de falar seja diferente da Bulma é eu consigo reconhecer sabe é ela é parecida o suficiente pra sentir cara parece que eu tô conversando com a Bulma aqui isso é muito legal sabe então acho que mesmo que a tua voz falada não seja exatamente igual a voz da personagem como o timbre né tá ali a gente a gente identifica a gente reconhece já deve ter gente que talvez sei lá tu tava conversando a pessoa reconhece a tua voz e mesmo não sendo igual a do filme ou a do desenho a pessoa percebe que peraí eu te conheço de algum lugar não é verdade isso já deve ter rolado Wagner muito mais que isso e sempre me surpreende outro dia eu fui nas americanas aqui meio perto de casa nunca tinha ido naquelas americanas aí eu perguntei falei essa balinha tá em promoção aí o menino do caixa fez assim meu Deus é a Tânia ele nem falou eu falei mas como você me conhece eu falei assim porque eu conheço todos os teus personagens de anime mas ele sabia meu nome aí eu fui no isso tudo aqui porque eu morei muitos anos perto da Paulista e depois eu voltei pra Moca que é o bairro onde eu nasci eu tô aqui há um ano e pouco aí voltando aqui por exemplo assim que eu voltei pra cá eu fui exatamente no supermercado e tinha uns meninos e eles reconheceram às vezes reconhecem a minha cara aí eu fui ver como que era a academia aqui fui ver como que era a Smart e o menino que atendia é a Buma aí às vezes você não é aí eu falo Buma eles falam não, é Del Frost porque eu jogo Grand Chase então as pessoas não falam assim eu conheço tua voz de algum lugar eles sabem exatamente de onde motorista de Uber você não eu fiz dublei muito não você é a voz da Buma é muito louco isso Wagner e às vezes reconhecem a minha cara antigamente eu fazia um programa no YouTube chamava Chá com Taradox e uma vez eu tava lá na Paulista veio uma menina falando Tânia por favor grava um vídeo pro meu namorado ele é louco pelo seu programa Chá com Taradox e eu falei gente eu sendo reconhecido apenas pela minha cara e pela primeira vez não por uma personagem de anime como youtuber né eu poderia dizer até como youtuber isso foi raríssimo assim eu lembro desse dia na minha vida e aí Tchau.